Fala pessoal, tudo beleza? Vou estar mostrando a vocês uma técnica que me foi ensinada por um senhor que trabalha com numismática, colecionista de moedas, cédulas de como estar limpando moedas antigas, moedas sujas vou estar mostrando a vocês como que eu coloquei as moedas e como que elas vão ficar após essa limpeza A técnica que ele me ensinou foi o seguinte deixar as moedas banhadas no vinagre de um dia para o outro Só um detalhe, isso aqui que eu fiz, ele não me recomendou misturar os metais, é bom deixar separado mas eu tentei separar aqui no mesmo recipiente, mas não é indicado Esse é o vinagre que eu usei, estou mostrando só porque talvez vocês podem tentar fazer com outro vinagre e dar problema mas eu utilizei esse vinagre E outras moedas que eu deixei banhadas Aí você pega uma moeda dessa enxuga ela passa uma escova e uma borracha Aqui uma moeda de 200 réis que eu limpei Vou tentar focar aqui Eu vou pegar uma outra moeda aqui e fazer para vocês verem Vou pegar essa moeda aqui de 400 réis Tirar ela do vinagre que você deixou de um dia para o outro enxuga Passa uma escova para tirar alguns resíduos Quando você já coloca ela no vinagre Na hora que você coloca você já vê uma diferença que ela vai começando a ficar mais clara e brilhosa Olha só como ela vai ficar Enxuga só a metade E ela está servindo para limpar Deslimpo aqui a lateral também Então aí Olha só como ela fica Muito ruim para focar aqui Agora eu vou pegar essa de 10 pesos 10 pesos argentino Tira do vinagre Enxuga Passa a escova Passa a borracha Já dá para ver a diferença Aproxima mais um pouco Aqui